Aplausos Que Deus em Cristo os abençoe Eu quero ler um verso juntamente com os irmãos Que se encontra no livro do Gênesis Capítulo de número 2 Os versos 18, 21 e 22 Quero louvar a Deus Pela vida das amigas Que estão juntos Juntas nesta noite Amigas e irmãs Amigas e irmãs adoradoras Quero louvar a Deus pelas vossas vidas Nesta noite Deus abençoe, meninas Vocês são presentes de Deus na minha vida O Senhor trouxe um tema Ao meu coração E quando nós tomamos conhecimento Que seria um trabalho de mulheres Eu disse Senhor Que o Senhor venha de encontro A necessidade das mulheres daquela casa Mas que o Senhor alcance A todos que estiverem reunidos Naquele lugar Especificamente eu vou falar A mulheres Mas você é homem de Deus Servo de Deus Adorador de Deus Receba também a sua porção Nesta noite Porque o nosso Deus Não nos dispensará De mão vazia Ele é abençoador A Bíblia diz que Ele é galardoador Dos que o buscam E é isso que Ele tem reservado A nós outros Aqui nesta noite Quero pedir a ajuda Do irmão do teclado Sempre que o Senhor quiser me ajudar O Senhor me ajuda Tá bom? Vamos dar lugar pra Jesus Eu vi a Mader aqui Glorificando ao Senhor Lá em Maceió Eu ganhei um presente Ele diz Pregue e profetiza Canta e profetiza Faz tudo o quanto Eu tenho te mandado Eu não me atreveria Né irmãos? Quem que vai se atrever A louvar Eu não agradeço Esse povo é adorador Na essência Mas a gente tá aqui Pra deixar Deus fazer Não é? E Ele vai fazer Os irmãos encontraram Gênesis capítulo 2 Verso 18 Verso 21 E o verso 22 O 18 nos diz assim E disse o Senhor Deus Não é bom que o homem esteja só Faliei uma disjuntora Que esteja como diante dele 21 Então o Senhor fez cair um sono pesado Sobre Adão E este adormeceu E tomou uma das suas costelas E cerrou a carne em seu lugar E da costela que o Senhor Deus tomou do homem Formou a mulher E entregou-lhe a Adão E você assenta glorificando Engrandecendo E bendizendo O Senhor já vai me ajudando Glorificando Bendizendo E engrandecendo O nome do Senhor Igreja Quando eu comecei a meditar nesse tema Lendo e relendo esse contexto Os meus olhos se voltaram Pra grandeza do Deus Que a gente serve Quando eu leio o texto Eu entendo Que Deus Quando Ele finaliza O Seu projeto Aí Ele decide Criar a última etapa Do Seu propósito E aí eu costumo dizer Que Deus é sábio Em toda a sua forma De existir e de ser Pode me ajudar Tá bom? Em toda a sua forma De ser De existir e de ser Ele olha pra tudo pronto Ele fez separação Do dia e noite Ele cria todas as coisas Ele forma o homem Mas aí o olho de Deus Que está em todo lugar Passa em revista Por toda a terra E Ele se põe a pensar Dizendo Tá tudo praticamente perfeito Mas os meus olhos Conseguiram detectar Uma necessidade E é nessa necessidade Que eu quero trabalhar E eu perguntei ao Espírito Santo Do Senhor Nesta madrugada Eu disse Deus O porquê o Senhor Nos criou No último estágio O que é que aconteceu? E o Espírito Santo Me respondeu É agora, irmão O Senhor vai me ajudar? Então vamos lá Não foi esquecimento Glória Não foi porque Tinha que ser assim Eu tenho que ir E o Senhor E o Senhor E com ele Deu problema? Então mas vai de novo Não tem problema nenhum Não foi por esquecimento Não foi porque Ele simplesmente Disse o homem Coitadinho Eu vou fazer Alguma coisa Para ele Não Quando eu olho Dentro da ótica De Deus Eu vejo Que não existia Nada Dentro da criação Que pudesse suprir A necessidade do homem Como a última criação Que ele fez Aí ele olhou e disse Não é bom Que ele esteja sozinho Eu vou presentear a ele Eu vou colocar algo de valor Na mão dele Eu vou dar pra ele Aquilo que ele não vai ter perspectiva Ou aquilo que ele não vai conseguir Fazer sozinho Eu vou presentear a ele Uma arte juntura Pra quê? Pra suprir as suas necessidades Aleluia Lá uma altura Vassoura E me convidará Pé Deus olhou no céu Isso Eu já gostei agora Aleluia Ele olhou no céu E disse assim Isso irmão Sozinho não vai ficar Eu vou presentear Pra ele se alegrar Vai ficar perfeito agora Vai valer a pena agora Vai ser glorioso agora E ele vai poder Junto me adorar E glória a Jesus É maravilhoso E ele vai ser glorificado E ele vai ser glorificado E ele vai ser glorificado Aí eu olho pra dentro do texto E tem uma coisa O Senhor nos criou Porque éramos propósito Propósito E aí eu fui pesquisar um pouquinho O propósito trata de um substantivo E o seu significado é Intenção de fazer algo Objetivo Finalidade Intuito Ah, quando eu olho Quando eu olho pra essa palavra O Senhor fala Que é um dos meus ouvidos Você não é mero acaso Deus já havia te incluído No projeto Ele já tinha te incluído No projeto E isso é lindo Ele já havia pensado em nós Com carinho E quando eu paro Pra pensar Na minha vida Dentro da ótica de Deus Eu entendo E a pastora já cantou aqui Eu tô amando a senhora Porque Deus foi te usando Pra confirmar tudo E além Da missionária Denise Quando eu olho pra isso Eu entendo Que dentro da ótica de Deus Não vale a pena Viver por viver Se for pra viver Pro viver A vida não tem sentido Mas ela é frustrante Quem vive sem propósito Tem uma vida sem perspectiva E Jesus te trouxe aqui hoje Pra dizer Eu tenho propósito na tua vida E você não vai viver Meramente por viver Você vai viver Pra pensar no projeto Pra pensar no propósito Pra sapatirar e dizer A terra é minha Foi Ele quem me deu E eu tomo posse Porque eu não fui guiada Por acaso O Senhor me disse Nesta madrugada Diga às minhas servas Se atente Diga aos meus servos Se atente E compreenda Que quando a gente sai fora Do propósito de Deus E a gente não consegue Abrir a visão E enxergar que somos projeto O que aparece E se dizer convidado Vem sondar a terra O nome dele é Satanás E ele vem Vem aqui Vem cá Vem aqui Mirando que eu sou desse jeito mesmo Nós vamos tudo junto Morar no céu Quando Satanás olha pra nós E nos vê Fugindo da perspectiva de Deus Ele se acha no direito De nos tomar Vem aqui Vamos lá É autoestima Ele quer olhar pra você E dizer você não tem valor Que papel é esse que foi te dado Nas suas mãos Mas o Senhor Mas o Senhor me trouxe aqui pra dizer Ele não pode desqualificar A quem Deus escolhe Graça Ele quer desqualificar Ele quer desvalorizar o que o Senhor te deu E quantas vezes a gente se pega Perguntou O que é que Deus me criou Isso irmão O que é que esse Deus me fez O que deu nele Pra olhar pra mim Pra olhar pra mim E aí Jesus me respondeu assim Diga às minhas servas Vós sois Vós sois Vós sois Detentoras De algo especial Já vai levantando a tua mão Nessa noite Porque nela tem A lágrima Quem sabe você diz Essa pecadora Não sabe nada Sobre mim E você Por acaso Não está sabendo Nada sobre Deus Mas hoje É só Boca dele Pra tua vida E ele está dizendo Você é Detentora De algo Especial Nós recebemos De Deus Um poder Um dom E a gente Muitas das vezes Usa ele De maneira contrária E as vezes Nem é por querer De forma involuntária Ele deu poder A mim E a você De influenciar Ele nos chamou Pra influenciar E como irmã Silvin Com coisas boas Mas quantas De nós mulheres Que influenciamos A nossa casa A nossa família A nossa igreja Ao invés De semear Coisas boas Estamos ferindo O semeiro Da igreja O particular Da igreja A estrutura Da igreja O crescimento Da igreja Deus te chamou Pra ser Pensão Não de vida Ajunte E Jesus disse Que quem comigo Não a junta Espalhe o irmão Sejamos sábios Ele nos chama Pra juntar No celeiro Dele Nós somos chamadas E escolhidas E recebemos poder Pra influenciar O Senhor Está me escolhendo E te escolhendo Nessa noite Pra influenciar A nossa família Pra influenciar Essa igreja E a igreja Onde você congrega Ele nos escolheu Pra influenciar No casamento Na sociedade E eu disse Senhor Se o Senhor Nos chamou Pra influenciar Então eu quero Que o Senhor Me detalhe Por que é Que o Senhor Nos criou E Ele disse Ao meu coração Eu criei vocês Pra completar Alguém Porque é pra isso Que o Senhor Nos criou Pra completar Afetuosamente A vida de alguém Ele nos chamou Pra sermos Auxiliadoras Minhas irmãs Seja no sentido Afetivo Profissional E espiritual Ele escolheu E escolheu Você Para seguir A Cristo Ele nos chamou Para sermos Intercessoras Ele nos escolheu Para sermos Apaziguadoras E Ele começa Sobre a minha vida Hoje Ele está trazendo Uma calmaria Pra todo mar Todo mundo Ele está trazendo Uma palavra Mais tranquila Na hora Da adversidade Ele está trazendo Um louvor Pra entorrar No momento Da dor Ele está colocando Na tua vida A capacidade Para apaziguar Ele está trazendo Sobre a sua vida Um sentimento Que antes não tinha Mas agora tem Tem gente Que olha pra você E diz Não muda É assim desde sempre Mas a partir de hoje Lá na tua casa Aqui na igreja No teu trabalho Na rua No trânsito No mercado No hospital Aonde você estiver Essa diferença Que desce do alto Vai transparecer No teu rosto Vão te conhecer Como a mulher Que tem a palavra Certa Na hora Da adversidade Tem gente Que não sabe Abençoar A partir de hoje Deus está trabalhando Na sua vida Deus está te dando Capacidade Para ser Abaziguadora E o que vai Sair da sua boca Vai produzir Efeito Porque a terra É boa Mas Satanás Não vai trocar A produção A terra é boa Mas ele não vai impedir Que você venha a gerar O que Deus te chamou Para gerar Quando eu falo De terra boa Eu me lembro de Nabote Tinha sua casa Num condomínio de luxo Tinha sua terra Do lado do palácio Do rei Acabe E a Bíblia diz Que o rei Acabe Ficava de olho Na terra de Nabote A tal ponto De abrir mão Do luxo Lá no palácio E ter um tete a tete Com Nabote Dizendo Nabote Me vende a tua terra Porque aonde você tem vinha Aonde tem um parreira O que produz E é belo Eu quero fazer Nele uma horta Aí eu olho E vejo Nabote Dizendo não Isso é herança De papai E eu não posso Verdei nem trocar Por dinheiro nenhum Se eu fosse você Eu já tinha dado glória O que ele te deu Não é pra ser verdinho E nem ser trocado A tua terra Vai produzir a vinha E quem olhar Vai invejar Aí não vai ter o que fazer Porque Deus te chamou Pra produzir Não é Acabe Não é Jezabel Não é ninguém Que vive fora da tua terra Que vai definir O que vai ser Da tua vida Da tua família Da tua casa Nunca me chamou E quem laveерг há E quem vai ganhando É para a minha Parka Maropa Maropa Nagaçoo E eu me congo Não é a baga Ei Amara 앞 Aleluia Ele te chamou Para produzir E é isso que você vai produzir Quando a pastora Contava o seu testemunho A missionária Ela dizia Que tem quatro filhos E quando eu falo dos quatro filhos O meu coração acelerou Porque hoje eu sou mãe de duas Mas já fui diagnosticada externa Sou casada há 16 anos E nos primeiros anos do meu casamento Foram os anos de maior frustração da minha vida E eu não sabia o que ia ser Como que ia ser o futuro Eu imaginei que a minha casa Seria uma casa sem filhos Mas isso também faz parte do projeto Que Deus fez Quando Ele nos criou Ele nos criou também para gerar Que coisa linda Você já parou para pensar? Aqui dentro É só aqui Que os ossos sabem se formar A lába churna e canta O homem pode inventar o que ele quiser Clona a orelha Pode clonar cavalo, boi, o que for Mas o filho não vai clonar Porque a única máquina que sabe produzir um ser humano É o teu ventre, mulher de Deus É o meu ventre O milagre só acontece aqui dentro e adentro E o homem nunca vai conseguir fazer algo parecido com a ingeniosidade de Deus Gerar, dar vida dentro de você Você faz um outro ser humano se formar aí dentro Cada osso no seu osso Cada órgão no seu devido lugar Tem pele, tem nervos, tem unha, tem cabelo O mistério é profundo e não dá mesmo para entender Mas é motivo de sobra Para glorificar o nome dele Porque o que ele faz às vezes é mistério O que ele faz às vezes não dá para entender E o último que eu enumerei como parte do projeto da nossa criação Porque é que ele nos criou Ele nos criou para gerar E além de gerar Ele nos deu o direito de amamentar Irmãos, esse é um mistério terrível No meu caso eu não via leite de hipótese nenhuma Eu acabei de ter a minha filha às 7h45 da manhã Subi para o quarto às 8h20 Quando a moça trouxe ela limpinha, bonitinha, cheirosinha No apartamento onde nós ficamos Meu esposo estava lá esperando já para ver Quando ele trouxe a minha filha Que colocou no seio Automaticamente o leite apareceu Eu nunca tinha visto um milagre tão profundo desse E de repente o negócio começou a aparecer Quem achou que não ia ter teve um monte Aí eu dei para ela, dei para o outro, dei para o filho do outro Dei para o outro e assim nós estamos unindo E o nome do Senhor foi sendo glorificado Sabe por quê? Porque ele te chamou para gerar E de Tramonte te chamou também para nutrir Você vai dar sustância para alguém Você vai trazer alimento para a boca de alguém Você vai conseguir fortalecer a vida de alguém Seja o seu filho natural ou seja os filhos na fé Deus está capacitando mulheres e homens aqui hoje Para fornecerem um alimento bom Para aquele que precisa E se não for lente materno vai ser a palavra de Deus Que é pão Que é pão Que é pão Que é pão e que é água Que é água Que é água Para matar a sede E para o abençoar Eita Ele está descendo o sol da tua vida Ele te chamou para nutrir Ele te chamou para alimentar Escute isso para a gente caminhar Para o meio e o final dessa mensagem Quando a gente é capaz de compreender E ter convicção Do porquê Deus me escolheu E te escolheu E projetou E te projetou E tomamos então aí Uma dose de coragem Porque para a gente viver o que Deus tem Para a nossa vida Precisamos ter coragem Quando a gente olha para o chamado de Deus E diz não Eu não tenho para onde correr Quando a gente entende Do porquê Ele nos escolheu A gente diz Eu só posso Assumir o papel Que Ele me delegou E quando a gente assume O papel que Ele nos delegou A gente recebe de presente Aquilo que não compra Na prateleira do Carrefour Aquilo que o extra supermercado Não pode dar Quando a gente coloca-se Na posição daquilo que Deus quer Nós recebemos dele Unção e graça Essa você não vai achar Em nenhuma outra Mercearia do bairro Essa só vem através Daquilo que a pastora Denise Já disse aqui Joelho no chão Vida de intimidade Com Deus Nós só vamos conquistar Aquilo que Ele tem reservado Para nós Quando nós entendemos Qual é o projeto Que Ele tem Para as nossas vidas E quando nós compreendemos E assumimos o papel Que Ele nos delegou Ele nos enche Da sua unção E da sua graça E graça é favor E merecido É perdão de pecado É aquilo que a gente Não tinha direito Mas agora bem É aquilo que não tinha Para nós Cadeira reservada Mas agora bem Era um nome Que ninguém dava valor Mas agora tem que ser Respeitado Porque você não fala Mais em seu nome Você representa alguém E quem é representante Do céu Não pode negligenciar Aqui na terra Ele me chamou E te chamou Para sermos rebeita Tem gente que já entendeu E está levantando E dando glória Ele nos chamou Para sermos representantes No céu A gente se preocupa Tanto com a vida secular E quando parte Para o lado espiritual A gente quer colher Ai Jesus O Senhor Está dando um rumo Diferente Calma Alabaxere Me canta Alabaxere Trabalha registrado Tem que usar o uniforme Da empresa Mesmo que seja Engravatado Bonitinho Tem que colocar O crachá no peito Não pode andar Sem identificação Andará baixo De calamanto Alabaxere Mandará Calaçaio Tem crente Dizendo que é crente Andando sem identificação Diz que é no reino Mas está sem o crachá Estampado no peito Diz que fala Em nome de Deus Mas está andando Apartado do Deus Que te escolheu Ele está chamando a gente Para o compromisso Nessa noite Você é projeto Então representa Eita glória Aquele que te escolheu Se você for pedido Num ato ilícito Com o uniforme Da empresa É mandado embora Por justa causa Sem direito a nada E todo mundo Se resguarda Por quê? Porque garante No final do mês O seu É o mulher É isso mesmo Por um acaso Eu tenho te deixado De mão vazia Alabaxere Alabaxere Por um acaso Falta saúde Por um acaso Falta alimento Por um acaso Você não tem onde dormir Por um acaso Eu tenho abandonado Eu não te deixo Eu não te deixo Não me aparto Eu não te abandono Não me esqueço Me comprometo Me comprometo Eu sou fiel E já falei Eu vou contigo Até chegar no céu Ele prometeu 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 Acompanhar Dia que Deus De revestir De restaurar A armada Alabaxere O homem de Deus Toma imporce O homem de Deus Agora toma imporce Recebe 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 É a barra Recebe Como é a barra Traxão Recebe 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 É a chave Recebe 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 É a chave Recebe Ele quer te vou ler Ele morreu Ele morreu Meu coração Ele morreu Ele morreu Ele morreu Quando a gente entende Para o que Deus chamou Algumas situações começam A mudar a nossa volta E Deus faz isso Porque primeiro A mudança necessária Aconteceu em mim Você entendeu? Deus vai mudar tua casa Deus vai mudar mesmo Nesta igreja Porque primeiro começou a obra Em voz que sois a liderança Vocês precisaram mudar algumas coisas E aceitaram a vontade de Deus Mudaram Disseram sim E Deus no céu assinou Ele começou mudando vocês E ele diz não se espante Porque a transformação vai dar sequência Alá, baixai vai mudar vocês Mulheres do coral Vai mudar os músicos Porque ele é Vai mudar os intercessores Os obreiros Os pastores Vai mudar as missionárias Vai mudar Ele começou a trabalhar na liderança E agora ele vai ramificar a obra E ele diz E ele diz que para alguns É superficialidade Apesar do nome Mas ele diz Quem conhece Vós outros sou eu E eu sei a profundidade Da raiz Alá, baixai Alá, baixai Alá, baixai Quando a gente aceita O que ele tem Ele começa a fazer A obra à nossa volta Porque nós já temos razão Nós já temos liberdade Para a primeira mudança Começar a acontecer E o Senhor está dizendo Tem gente que quer ouvir Eu te amo Mas o Senhor está dizendo Diga primeiro você Você quer ouvir Eu preciso de você Então também se desfunha Quebre esse rumo Abre essa porta E passa pra dentro A Bíblia vai dizer A Bíblia vai dizer E da palavra de Deus Ninguém pode correr O que eu quero receber Primeiro eu Eu e você Temos que fazer O que você quer que te faça Eu faça primeiro O que você quer receber Doe primeiro O que você quer colher Plante primeiro Ele está dizendo Nessa noite Eu é quem faço brotar Crescer não dá Na sua jurisdição Crescer não é poder seu Mas plantar É sua responsabilidade Então bora jogar A semente na terra Alabaço E ver como a melhor Bora jogar A semente na terra Porque ele vai fazer Florescer O texto vai dizer Ele vai nos fazer lembrar Que se as coisas Começam a mudar A nossa volta Quando a gente Entende o que Deus tem O Senhor me disse Que hoje Ele nos reuniu Aqui nesse lugar Com propósito Assim como ele faz A cada culto Que você vem E a cada culto É algo único E especial O que aconteceu No culto de domingo passado Não se repetirá Esse domingo Por quê? Porque cada culto É exclusivo Por isso que Quem não vem Pede Toma conhecimento Pela boca dos outros Mas nunca vai experimentar O que você está experimentando Aqui agora Por isso Valorize o que você Está vivendo hoje Tem gente Que não sabe O que está perdendo E não dá o valor Ao que tem Então cuida Do que você tem Quando eu olho Para esse texto Eu entendo Que o Senhor Nos reuniu aqui hoje Porque ele quer mudar O contexto De algumas coisas Na nossa vida Quem sabe Algumas de nós Ou alguns de vocês Irmãos Entraram aqui hoje Dizendo A minha vida Tem sido uma vida De desafio E eu vim aqui Para dizer para você Que ele vai continuar Quem sabe Você veio hoje Para ouvir O tempo Chegou Ainda não Se ainda é tempo De chorar Chore com ele Porque quem chora A Bíblia diz Que será com ele Consolado Se ainda está sendo Tempo de guerra Não se preocupe Apóstolo Paulo Ensinando Nossos irmãos Lá na cidade De Éfeso Ele vai dizer Olha Crente vive Vida de guerra E quem vive Vida de guerra Não pode ir para a guerra O que? Despreparado Então eu vou trazer Um presente para vocês Que o papai do céu Me deu Efésios capítulo 6 E verso 10 Revestidos de toda Armadura de Deus Não vai ser o pop Não vai ser a SWAT Não vai ser O poder bélico da Rússia Não vai ser As bombas nucleares De lá na China Ou da onde vem O que vai equipar Em mim a tua vida Que hoje Está descendo do alto Está descendo do alto Está descendo do alto A armadura que você precisa Para lutar a tua guerra Ela está descendo lá Do céu dos céus E ela vai encher A nossa vida hoje Ele vai calçar Nos pés da cabeça Não vai haver ponto vulnerável E o nome teria De ser glorificado Crente equipado Não perde uma praga Crente revestido De armadura Não vai colocar Não é derrotado Na guerra É ele Que te fortaleceu Ele é Está cansado Faz parte Mas quem cansa Descansa Não para Você chega cansado Do serviço Por acaso No dia seguinte Não vai trabalhar Você tem Compromisso Você precisa Garantir o seu Sustento E o Senhor Está dizendo A tua alma Também precisa De sustento Caminhe A tua família Também precisa De revestimento Caminhe As pessoas Precisam Obrigada As pessoas Precisam Ver em você Aquilo que Desce No alto Para tua Vida E para tua História Então você Não pode Parar E você Não luta Só por você Você luta Pela sua casa Pelo seu casamento Pelos seus filhos Pela igreja Pela vida Pessoal Pela vida Profissional A guerra É constante E tem gente Que olha e diz Crente espiritualiza Tudo É porque a gente Anda na terra Mas a cabeça Está no céu A gente espiritualiza Tudo Porque a gente Sabe que o céu É ganhado Aqui O céu É conquistado Na terra Tem gente Achando que vai morrer Para conquistar o céu Conquista ele aqui Porque quando você Fechar o olho É só passar Para o lado de dentro Pai Ensinando As filipenses Ele disse Estamos numa corrida E só vence Quem chega Até o final Pela E a Bíblia Não mente Se Paulo Que era Paulo Estava correndo Para conquistar A coroa da vida Eu e você Estamos na corrida Está querendo o prêmio Por que? Se não atravessou A linha de chegada Alava xere Me canta Alava cala saio Quer carregar troféu Se chega do outro lado Não tem troféu Para quem não vence E o mais lindo É que você pode ser Bom de corrida ou não O premiador Vai te esperar De qualquer jeito Alava xere Me canta Alava Eu sou limitado Ele diz O meu poder se aperfeiçoou Na fraqueza Continua marchando Que eu estou aqui Na linha de chegada Esperando você Eu não te chamei E não disse Que abençoaria Apenas os primeiros Eu quero abençoar Todo aquele De chegar Até o final O segredo não é Se você vai ser o primeiro Quarto vigésimo É não parar De caminhar Tem gente que se perdeu Porque parou Não recebeu Porque parou Ele está dizendo Nessa noite Não é para parar É para continuar Não é para olhar Para dentro da caverna Como Elias E fazer cama lá dentro É para sair do lado Oh Jesus Não é para você Se vamborear Quando fugir do seu controle É para você Dobrar o joelho no chão E olhar para o céu E dizer Senhor A tua graça me basta O teu poder Se aperfeiçoa Na fraqueza Está doendo Está sangrando Está deixando marca Está causando cicatriz Mas eu não venço sozinho E se eu não venço sozinho Manifesta a tua glória Revela a tua presença Se mostra no meio desse vale E ele vai aparecer Por quê? Porque todo o poder Está nas mãos desse Deus E eu me disse nessa tarde Que algumas pessoas Quem sabe entrariam Aqui nessa noite Cansados Marcados Desacreditados E vivendo alguns conflitos Nós estamos vivendo Alguns conflitos Desde quinta-feira, né? Perdemos alguém Da nossa família No dia de ontem Eu fui ministrar A mulheres Na cidade de Itapira Interior de São Paulo Irmãos E pensa num negócio Para ficar ruim Terminei de ministrar O Senhor trabalhou Por bondade Quando nós saímos Para fora Que eu fui bater Na chave No meu carro Ele não acendia nada Eu olhei E disse Não pode Eu estou a duas horas Na minha casa Eu preciso voltar Para casa Eu tenho uma filha De onze E uma de oito Uma de sete E um esposo Em casa Como que eu vou fazer? Eu batia na chave Irmãos E o carro Não acendi Como os irmãos Sabem que a gente Entende de mecânica Não é verdade? É verdade A gente entende De mecânica Eu já logo detectei É o código Dessa chave Esse chip Atribulado E não fosse O carro E vem pastor E vem um E vem outro E vem E vem E eu disse Oh Jesus É o Senhor Que tem que vir Deixa esse povo lá E vem o Senhor Que não está dando certo E o carro Não pegava De repente Sai um homem Para o outro lado Da rua Que é vizinho Da igreja E vem Acompanhado De algumas pessoas Ele diz Oh Eu vi a senhora Chegar E estou vendo A senhora sair E o seu carro Deve estar com problema E é na chave Eu disse Pois Está sabido É a chave Eu disse Que beleza E como é que a gente vai fazer Liga o senhor do chave Eu vou ligar Ligou O chave Respondeu para ele Ele disse Oh Só tem um problema A senhora não vai poder ir embora Eu disse Como assim Ele disse A senhora não vai poder ir embora A senhora vai ter que dormir aqui Eu disse Mas por que eu vou ter que dormir aqui Tem jeito Ele vir Não Não tem Ele não pode Só amanhã Aí ele falou Mas eu sei Por que a senhora Não vai poder ir embora Eu disse Por que Ele disse Por causa de mim Eu disse Por que Eu já queria dizer A ele Sabe como é Eu já ia dizer O abraçarrão O que foi que tu fez Para eu ter que ficar aqui Eu quero a minha cama Minha casa Minhas coisas Teve jeito não O senhor ri Porque não foi com o senhor Foi estreito Ele disse A senhora não pode ir Por minha causa Porque eu sou desviado De todo mundo Que está aqui também Eu disse Não pode Ele disse Eu disse Então o senhor está esperando o que Para voltar para Jesus Ele disse Eu disse Não tem É não O senhor faça alguma coisa Para Jesus Que eu precise ir para minha casa Já que o mistério Já vê quando ele mexeu Observou Observou Ele disse Não Chico está aqui Está tudo no lugar do carro Eu disse Eu pensei comigo Eu disse Ô Jesus Não está Aí ele pegou E falou Peraí que eu vou mostrar para a senhora Abriu meu carro E sentou Quando esse homem sentou Que ele bateu na chave O carro acendeu Inteiro Como que eu fiquei Vendo glória Só que não Eu disse Não pode rapaz O carro não pegava E acendeu na mão do homem Ele disse Não tem nada não Eu acho que é só a bateria Eu disse A bateria é nova moço Ele falou Não Mas você ficou tentando Ontem gastou Aí vai e coloca os fios Meu irmão Não pegava nada De repente Quem que me liga O homem desviava Porque nós trocamos O telefone ontem Na noite de sábado Para domingo E ele ligou hoje de manhã Ô dona Ô pastora O homem está aí Eu disse Está E está tudo certo Eu disse Está acendendo o carro Mas não pegou ainda não Aí ele falou Deixa eu falar com o pastor Fulano Aí passei o telefone Na mão do pastor Ele começou a conversar Com o pastor Desligou Depois ligou de novo E disse Eu quero falar com o pastor De novo Quando eu passei o telefone Para o pastor Ele disse Olha Eu estou indo embora O pastor disse Embora para onde Ele disse Voltando aí para o bairro Aí o pastor disse Mas por que Ele disse Porque eu estou aqui E não consigo beber Eu saí para festejar E não consigo festejar Em tudo que eu olho Eu vejo a cara Dessa pastora Dizendo para mim Que eu tenho que voltar Para Jesus Então eu vou voltar Para Jesus Você é Detentor de algo Que nem você mesmo conhece Mas é precioso Ô irmãos E você não conhece O poder Que esse Deus Ele estava no telefone Quando ele disse Eu estou voltando Para Jesus O carro Deu certo Uma carga só E eu bati na chave E o meu carro E o meu carro pegou Para voltar para casa Com a obra concluída E o nome do Senhor E o nome do Senhor Sendo glorificado Vai haver momentos Que ele vai parar tudo Para alimentar Na sua alma E eu e você Não devemos questionar Mas olhar para ele E dizer Já que o Senhor Me escolheu Já que o Senhor Me chamou Para um propósito E Deus sou seu E tudo quanto O Senhor Me ordenar Eu farei Tudo quanto Ele te mandar Faça Porque ele é responsável Pela sua vida Eu quero concluir Nesta noite Dizendo que Se nós temos Consciência De que o Senhor Nos escolheu Nos chamou E nos criou Com um propósito Nós não podemos Dar ouvido As coisas que acontecem Nas externas Quando a gente Olha para a sociedade Ela quer impor Um valor exterior Ela quer dizer Se o homem Só serve Se ele for bem sucedido Ele só serve Se ele vestir Terno e gravata A mulher só serve Se ela for magra E tiver os padrões Na moda Ela só é bonita Se o cabelo for liso Ou se ele for encaixado Ou se for platinado Ou se for ruiva O mundo estabelece padrões Só serve Se influenciar Só serve Se tiver seguidores Nas redes sociais Só serve Se tiver dinheiro E eu comecei a meditar E parei para pensar Todas as coisas Que o mundo estabelece Como padrão São coisas externas Ou seja Corruptíveis Que agora são E amanhã Deixarão de ser Porque nem todo mundo Tem dinheiro Para manter a mesma estética Vai chegar uma hora Que a lei da gravidade Vai prevalecer E aí a sociedade Faz o que Com quem não serve? Descarta A mídia faz o que Com quem não serve? E joga fora Mas ele me disse Nessa madrugada Diga para a minha igreja Lá na Cojique 3 Que eu não vejo Como o homem vê A minha ótica é outra A minha visão é outra Minha perspectiva é outra Eu estou nessa noite Olhando para dentro Do teu coração Estou te dizendo Você tem valor E quem sabe Alguém já arrasou Dizendo Mas eu não tenho emprego Você tem valor A senhora não conhece O meu esposo Ele me diz isso Você tem valor A senhora não conhece A minha esposa Você tem valor Eu já errei muito na vida Você tem valor Outros quem sabe Vão dizer Eu tenho um bom emprego Você tem valor Mas não é só por isso Eu tenho uma boa Conta bancária Você tem valor Mas não é só por isso O teu valor é grande Porque você só é Quem você é Porque alguém pagou Um preço na cruz Do Calvário Pela minha E pela tua vida Você tem valor Não é pela sua Conta bancária Não é pelo seu sobrenome Não é porque Sua família tem razão Não Você tem valor Porque um Deus Um dia Se desfiu da sua glória E diz Eu vou morrer por ele Antes mesmo dele me conhecer E a minha graça Vai superabundar Onde o pecado fez morada Recebe nessa noite Compreenda nessa noite Você tem valor O Pai te ama O Pai te ama O Pai te ama O Pai te ama E cuida de você Andar a chave O Pai te ama O Pai te ama Andar a chave O Pai ama tanto E ele diz que ele abriu Uma porta hoje E a Bíblia vai dizer Ainda há remédio Em giléade Ainda há bálsamo Em giléade Ainda há medicô Em giléade Nessa noite A porta está aberta E eu não quero saber Se a ferida é superficial Ou virou necrose Eu não quero saber Se já feriu Algum membro Impossibilitando A caminhada E o prosseguir Do doente Ele está me dizendo Em cima desse altar Eu sou capacitado Pra curar Na superfície Ou na profundidade Eu vou Aonde o olhar Do homem Não pode ir E eu chego Com graça Nessa noite Eu chego Com limitivo Pra dor Nessa noite Eu chego Com os espelhos Com as ferramentas Com os instrumentos Necessários Para realizar A limpeza E o meu nome Há de ser Glorificado Porque quando eu chego Eu chego Com a Cura Quando eu chego Eu chego Com a Providência Quando eu chego Eu chego Pra decidir Ele está dizendo Nessa noite Eu cheguei Pra decidir Na tua história Na tua vida Naquilo que você Tinha dado Como perdido Eu cheguei Pra trazer um ovo Pelo poder Que há em minhas mãos Eu quero finalizar Dizendo que Tanto homens Como reis Somos férias E aí Começa a doer Irmãos Pra gente acabar Obrigada Jesus Pérola Elas se formam Quando são Feridas A ostra Tem que ser ferida Seja por areia Seja por algas Seja por algum Outro detrito Que esteja ali Ela é invadida E quando o Senhor Me disse isso Me deu vontade De chorar Sabe por quê? Porque ser invadido É ter a sua estrutura Movida Ser invadido É ter a zona De conforto Movimentada Ser invadido É não estar No controle Ser invadido É não ter O poder De decisão Você já parou Pra pensar? Ser invadido É alguém Entrar naquilo Que era só Sua jurisdição E dizer Quem manda agora Que sou eu Meu Deus Aleluia Ela passou e me Cantará Bacar E quando a ostra Ela é ferida Isso não me ajuda Pra gente acabar Obrigada Senhor Ela acha um meio De se defender Já que o que não era Pra ser Está lá dentro A própria ostra Vai dar um jeito De resolver Ela libera A substância Que tem por nome Madre Pérola Que vai envolvendo A sujeira O corpo estranho Que apareceu O processo É demorado Pode chegar Até três anos Mas o resultado É de dar glória Ela com o ferimento Produz Ela com o machucado Produz Ela invadida Produz Ela violada Produz Ela desacreditada Produz Ela madurada Produz Ela sem auxílio Produz O Senhor está dizendo Pode acontecer O ferido aqui Mas eu te chamei Pra produzir E é interessante saber Que no meio De trinta e cinco mil Ossoas Apenas vinte Produzem pernas E dessas vinte Apenas três Se tornam Joias Preciosas De qualidade Sabe o que ele está dizendo? Eu sei detectar Quem é e quem não é Eu sei Quem vai ser E quem não vai ser E nessa noite Ele te diz Você vai ser Você vai ser O que aconteceu Não foi pra matar você Foi pra te forjar Foi também Pra te fortalecer Dá uma olhadinha aqui pra mim Eu não poderia Estar pregando Hoje aqui Eu tive uma doença Chamada Pneumotórax Vou aliançar Com a do pulmão Não poderia pregar Nem cantar Com uma única injeção O meu problema Foi resolvido Porque o nosso Deus Ainda é Eu era estéreo E não podia gerar E da estéreo Deus fez mãe de filhos Tive três Aí Jesus apareceu Um dia na minha casa No ano de 2008 E disse Vou levar o teu filho Quatro meses de vida Do meu colo Uma segunda-feira Deus soprou na minha casa Arrebatou o meu pequeno Dos meus braços E levou pra ele E me disse Oséias não pode questionar E você também não pode Adore o meu nome Engrandeça o meu nome Cante pra mim Profetize Porque quem manda Na sua vida Sou eu Doeu A ostra foi invadida E desestabilizada Mas o Deus Que abre a ferida Ele também Sara Chora Ele está te sarando Ele está te sarando Mulher Ele está te sarando O homem Ele está sarando A tua família Ele está sarando Ele está entrando E como se não bastasse Esse corpinho que está no salto Não pode pular Não pode safatear Ele tem falta de cartilagem Do ombro até o tornozelo É ombro, cotovelo, pulso, quadril, joelho e tornozelo Não podia estar de salto, mas eu estou Não podia pular, mas eu estou Não era para adorar, mas eu adoro Eu não é, porque ele cuida O médico disse, você não pode viajar Você não pode andar de avião E eu ando de primeira classe pelo Brasil inteiro E vou andar toda vez que Jesus mandar, porque eu gosto É bom demais toda a vida, não é? E a gente faz o que ele manda Não pode viajar muitas horas de ônibus Eu viajo para o Paraná, muitas vezes no ano Saio daqui, saio de Jundiaí até a cidade de Moarama São 14 horas de ônibus e eu chego lá dando glória misturado com a aleluia Não podia, mas Jesus olha e diz, vai poder Não era para ser, mas ele disse, agora vai ser E ele está me autorizando nessa noite para dizer Que aonde foi decretado falência Aonde foi estabelecido, não Aonde disseram, não vai acontecer Ele está dizendo, a ostra é minha E eu capacitei ela para produzir Ela está ferida Ela está desestabilizada Ela está mexida Ela está desvalorizada Mas a ostra é minha E quem capacitou ela na formação foi eu E o Senhor está dizendo Libera o que você tem de melhor Envolve isso que vem para te matar Através do joelho Através da orção Através da rendição Através do louvor Através do emocional da palavra Através do culto Através do comunicar comunhão Envolve aquilo que trouxe para você Sofrimento e diz Deus, isso não pode me paralisar Doendo está Sangrando Pode sangrar, mas não é para a morte Ele diz, na tua vida vai ser para produzir Tem gente que faz um problema Motivo de derrota Você não Hoje o Senhor está dizendo O que te sobreveio Vai servir como motivo de destembro Eu quero que você levante as suas mãos Não precisa se levantar Eu encerro nesta noite a minha participação Mas eu quero profetizar algo sobre a tua vida Na autoridade que está sobre mim agora Eu quero que você feche os seus olhos Faz um fundo bem calminho para mim Para a gente terminar Feche os olhos Levante a sua mão E eu quero profetizar algo sobre a sua vida aqui agora Senhor Aleluia Sua igreja está reunida Já te adorou Já ouviu palavra Ouviu testemunho também E até ofertou Mas o culto ainda não acabou E eu sei que o Senhor Não libera a gente A paz Com a mão vazia Pra voltar Pra voltar pra casa Quem sabe ele e ela entrou aqui E o problema é grande pra se resolver O prazo dado é até amanhã E quem sabe ele ou ela não sabe o que fazer Mas eu sei que o Senhor pode resolver Mas eu sei que o Senhor pode resolver Por isso eu estou a clamar Entra Deus nesse lugar Ela abaste E começa agora a movimentar O calendário da terra Não é como o tempo aí no céu O teu caioz é lindo A tua plenitude Só acontece no tempo que o Senhor quiser Mas eu te conheço Eu sei também Que o Senhor não desampara Aquele que é fiel Oh meu Deus Meu Deus do céu Rompe agora Desce pra fazer Que esse teu servo vai agradecer Que esse servo vai agradecer Ele vai adorar Vai te glorificar Um hino novo Ele prepara pra poder cantar Meu Deus Meu Pai Meu Senhor Eu peço agora do céu Não deixe a mão desse jeito Enche ela Vem que encontro a necessidade dela Vai no hospital Vai no trabalho Vai no juiz Entra na conta do banco Vai no pai Vai na mãe Vai no filho Vai no esposo Vai meu Deus Vai minha palavra Vem que eu Entra na conta do banco O ventre da estéreo Ah meu Deus Mas não me vai acontecer Eu tô sentindo o teu poder Eu estou sentindo o teu poder Eu estou sentindo o teu poder Eu estou vendo a tua mão agindo agora Deus Quem não consegue crer Meu Deus trabalha hoje Na incredulidade Revela o teu poder Tem gente que está achando Que não vai acontecer Mas Deus te trouxe hoje aqui pra te dizer Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer Eu vou abrir e se preciso também Eu posso até fechar E se tiver que a mudança realizar Me glorifica, me adora Eu sou teu pai, conheço a estrutura Tu tá dizendo não vai dar, não vai dar Não vai dar, o passo é que eu vou agarrar Mas Deus manda dizer, ele te fez com eu A estrutura minha, eu sei que é de paz Mas a minha mão, eu sustento Eu sustento Continua com a mão aberta Amém 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 Amém